Deus trabalha com sim e com não. Deus não trabalha com silêncio. Silêncio é o quê? É silêncio. É silêncio. Então silêncio não é autorização. Silêncio é silêncio. Então, se Deus não falou comigo e eu não posso fazer, não é que você não pode. Mas você vai ter que... Aquela frase, quem cala consente, não existe? Não, não existe. Porque se não, cara, se eu não tenho fé e pergunto pra Deus, então pela minha falta de fé eu não ouço a resposta de Deus, eu digo que Deus calou e consentiu, então eu vou fazer. Então esse é o perigo. Tem coisas que Deus vai falar. Tem coisas que Deus não vai falar e a responsabilidade é toda nossa. Não significa que você não deva fazer, mas eu, em algumas coisas da minha vida, se Deus não falar, eu não faço. Porque eu entendo que pode dar um grande problema lá na frente e uma decisão sem estar calçado na palavra agora. Tudo que eu vou fazer na minha vida, que seja de resultado, causa e efeito, que podem fugir do meu controle, eu pergunto pro Senhor. Tem coisas que eu não perguntei e o próprio Deus falou comigo. Você não vai me perguntar? De uma forma aqui no meu espírito, sabe? Quando dá aquele temor. Vou te contar o exemplo da minha associação evangelística. A gente tem um trabalho social que ajuda em situações de tragédia, discipulado e tal. E é o trabalho da minha vida, aquilo lá. Hoje, a gente que banca aquilo, eu banco com o valor do nosso ministério. Mas olha que interessante, eu tava dentro de um prédio, vendo um prédio pra alugar. Recebi uma ligação e o cara falou assim pra mim, eu quero comprar o prédio, eu vou comprar pra vocês. Nossa. Eu falei, mano, isso é maravilhoso. Eu falei, sério, cara? Sério, eu vou comprar, pode comprar o prédio e tal. Desliguei o telefone, olhei pro corretor e contei a história. Falei, irmão, um cara me ligou, eu tô aqui. E o cara disse pra eu comprar o prédio. O corretor virou meu fã. Na hora, apaixonou por mim. Independência financeira pro corretor. Era um imóvel caro, não era um imóvel barato. Cara, não parece ser de Deus? Parece. Parece, não parece? Parece. Super parece. Quando eu tô saindo da casa, tô descendo a rampa assim, era um lugar alto assim, eu tô descendo da rampa, eu sinto no meu espírito assim, não vai perguntar pra mim? Olha. Cara, eu falei, mas... mas todo sentido. E o senhor falou no meu coração, pergunta. Cara, eu fiz exatamente isso aqui, eu falei pro corretor, irmão, eu só vou te falar uma coisa, eu preciso de uma resposta de Deus pra fechar esse negócio. Se Deus não me responder, aí vai ser difícil. Aí ele falou a mesma pergunta que você me fez. E se Deus não falar nada? O que você vai fazer? Bom, se Deus não me falar nada, eu não vou fazer nada. Nossa. Corretor ali, morando junto contigo. Agora, eu atravessei a rua, e eu sou meio maluco, cara, não tenho muito... Assim, não fico muito preocupado com o que os outros vão pensar. Dobrei o joelho na calçada, na frente do imóvel, e fiz uma oração assim, Jesus, eu acho que é maneiro demais. Top, senhor. Sinistro. Amei o lugar. Eu acho que é maravilhoso. Mas se o senhor colocou esse sentimento no meu coração, eu quero que o senhor me responda. Então, eu vou fazer um voto com o senhor. Daqui 24 horas, se o senhor não me responder, eu não vou fazer nada. Mas eu gostaria de ter o não do senhor. Ou sim. Sim e não. Certo? Aí, atravessei a rua, tal, beleza. O corretor sabia isso, eu não faço nada, beleza. Passou 12 horas, Deus não falou nada comigo, eu nem sonho, nada, eu não conseguia sonhar nada, nada, zero. Nenhuma pessoa de Deus me ligou, nada mais no meu coração. Passou as 24 horas, o corretor me ligou com a seguinte pergunta, Deus falou contigo? Aí eu falei, Deus não falou nada. Não, porque ele falou comigo. Aí ele falou assim, mas eu melhorei a proposta. O cara, né, aqui é Deus, tá ligando. Eu melhorei a proposta. Daí eu falei, cara, não. Eu precisava dessa resposta. Por quê? Porque não é um negócio que é pra mim. Aquilo que eu tô fazendo é pra glória de Deus, é algo que é pra Ele. Então, Deus é o maior interessado. Então, eu já tô começando a responder a tua pergunta. Pra quem e por que você tá fazendo? É pra você? É algo que não muda muita coisa? Então, beleza, você pode se mover sem resposta. Você já tem princípios, você já tem construção, você sabe o que fazer. Certo? Agora, é pra glória de Deus que você tá fazendo? Então, você vai precisar de uma resposta e Deus é interessado em responder. Agora, Deus não me respondeu. Cara, eu fiquei frustrado. Eu confesso pra você que eu fiquei extremamente frustrado. Extremamente frustrado. E eu aluguei um prédio. E eu pago o aluguel do prédio. Eu, do meu bolso, pago o aluguel do prédio. Quer dizer, eu tinha um imóvel que eu poderia ter ganho e eu não pagaria aluguel. Então, eu pago o aluguel. Não é um contrassenso? Poxa, será que Deus quer isso pra você? Bom, resumindo, comprei o prédio, aluguei o prédio, todos os móveis eu ganhei, toda a estrutura eu ganhei, o prédio tá pronto, é lindo, e eu pago o aluguel. Três meses atrás, todos os bens daquele cara que ia dar o imóvel foram apreendidos pela Polícia Federal. Meu Deus. Meu Deus. O Japô, né? Seu nome ia estar nesse bolo aí. Então, meu lindo, um trabalho lindo que a gente tá fazendo e estar dentro de uma notícia no jornal. Você entende, cara? Deus me livrou. E naquele dia eu fiquei chateado. Poxa, Senhor, eu tô aqui agora pagando aluguel. Nunca faltou recurso. Deus sempre supriu, sempre fez. Sabe? A gente ganhou tudo lá. Tem gente que nos ajuda com doações. A gente doa bíblias pelo Brasil inteiro, pelas pessoas que fazem o discipulado. a gente construiu um aplicativo gratuito. Agora, você imagina que tudo isso agora teria uma mancha gigante vinculado com uma pessoa desonesta. Você entende, cara? Então, às vezes, não faz sentido, parece, pra nós. Mas, cara, por isso que a gente tem que ter muito temor. O temor é que vai me dizer, Deus, se o Senhor não me responder, eu não vou fazer. É o temor. A Bíblia diz, provérbios, Salomão, o temor é um princípio de sabedoria. Então, é isso. Se eu tenho temor, eu tenho cuidado. Obrigada.